Pessoal, circulou muita notícia durante a eleição de que o PIX seria taxado em 2023, que o Lula ganhando, ele passaria a cobrar uma taxa no PIX, ou encerraria o PIX, esse tipo de coisa, né? E a gente não sabe até onde é verdade isso, é lógico, pode ser que ele faça isso mesmo, mas não tem nada que indique que ele vá cobrar o PIX. Agora, eu tenho umas dúvidas quanto a isso. Vamos explicar por que eu acho que sim o Lula vai acabar cobrando o PIX. Essa notícia foi sugerida por Peter Noel de Sunga, Anônimo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, qual que é a história aqui? O PIX todo mundo sabe, todo mundo usa. Eu expliquei quando o Bolsonaro lançou o PIX lá em 2021, que foi o lançamento do PIX, eu falei, olha, eu me preocupo muito com isso, eu acho que vai ser uma perda de privacidade muito grande, mas vai ser alguma coisa que tanta gente vai usar que você vai acabar sendo obrigado a usar também. E de fato, o que eu vi foi isso. Eu uso o PIX, acabo usando para um monte de coisa e é muito cômodo você usar o PIX. Concordo, é um problema de privacidade, é algo sério, mas no final das contas é tão conveniente que você acaba sendo obrigado a usar. E além disso, o PIX representou uma facilidade para um monte de gente, porque para para pensar, hoje em dia é muito mais simples você fazer PIX do que pagar em dinheiro, a verdade é essa, um monte de gente tem feito negócio, até o cara que vende pipoca no carrinho da praça pode aceitar PIX agora, é muito rápido, é muito direto isso daí, ajuda muito as pessoas, você não precisa mais andar com dinheiro, o que aumenta a segurança de todo mundo. Ah, tem golpe no PIX? Tem, tem golpe no PIX, tem sequestro com PIX, tem um monte de problema. Não estou dizendo que resolve todos os problemas do mundo, mas como as pessoas estão andando com menos dinheiro no bolso, dificulta assaltos, melhora a segurança das pessoas. Pois bem, a questão toda é a seguinte, desde o início o PIX foi feito como um mecanismo gratuito, mas havia a possibilidade de se instituir uma tarifa no PIX. E isso daí, o que acontece nesse caso, hoje em dia foi gratuito para estimular as pessoas a usarem o PIX, mas lembra, o PIX ele substituiu o DOC e o TED, que eram pagos, em alguns bancos eram até caros. Geralmente o seu pacote da sua conta corrente, ela permite alguns TEDs e DOCs de graça, mas depois disso você paga e costuma ser caro isso daí. Eu acho um absurdo, porque hoje em dia houve uma época em que havia um motivo para ter cobrança de TED e DOC, porque isso era feito por correspondência e não sei o que lá, ordem de pagamento, e hoje em dia não é nada, é tudo eletrônico, vai de um sistema para o outro, enfim, não tem por que cobrar esse tipo de coisa. Mas o fato é, os bancos tiveram uma queda de receita com isso. Veja, a queda de receita que os bancos tiveram com o PIX, na verdade acabou compensando de outras formas. Os bancos hoje têm tantas transações que eles recebem, tanto mais dinheiro vindo disso daí, que eles acabam investindo esse dinheiro e ganhando muito mais com o investimento desse dinheiro em títulos do que qualquer outra coisa. É aquilo que eu falei, se você não está com dinheiro no bolso, o seu dinheiro está no banco. Uma vez que você tem o PIX agora para fazer esse monte de coisa, você pode deixar o seu dinheiro no banco. Muita gente fez isso, muita gente está deixando o dinheiro todo no banco. O resultado disso, o banco tem muito mais dinheiro guardado com ele lá, ele consegue ganhar muito mais com isso. Então não se iludam com esse negócio de que o PIX atrapalhou os bancos. Ele atrapalhou por um lado, mas por outro lado ajudou também. Aumentou a quantidade de pessoas com dinheiro depositado no banco, e o banco, você sabe mesmo que você não invista o seu dinheiro na conta, o banco fica com aquele seu dinheiro, ele faz o que ele quiser, ele investe. Então, isso acabou ajudando os bancos também. Agora, então, assim, não tem nada, o pessoal até fala aqui, aliás, é muita fake news que o pessoal faz aqui, aqui nesse site aqui, ele fala, não, que a notícia falsa diz que o presidente vai taxar o PIX. Não, o Lula não falou que ia taxar o PIX e coisa e tal. E que o PIX foi criado durante o governo do Michel Temer. Não, o PIX não foi criado durante o governo do Michel Temer. O PIX foi criado no governo do Bolsonaro. O PIX existia como uma ideia na época do Michel Temer, no Banco Central, foi gerida essa ideia no Banco Central, como várias outras ideias surgem em vários outros órgãos do governo. Se não tiver a chancela do presidente, não vai ao ar. Tem um monte de ideia num monte de ministério, num monte de autarquia, num monte de banco. Se o presidente não disser pode implementar, a coisa não vai. Então, quem implementou o PIX foi o Bolsonaro. Não tem essa, não deixa esse pessoal começar a... Já estão tentando reescrever a história. As coisas boas que o Bolsonaro fez foram feitas no governo Temer e coisa e tal. Mas, enfim, realmente, de fato, não há nada que diga que o Lula vai recriar a cobrança do PIX. Não tem nada que diga isso. Boa notícia por hora. Então, é possível que realmente comece sem cobrança. Como eu falei pra vocês, os próprios bancos estão ganhando tanto dinheiro com o dinheiro que está parado nos bancos, que é provável que também eles não façam força pra ter tarifa no PIX. Por eles, pode deixar o PIX sem tarifa também. Só que, para pra pensar. Tá entrando um governo de esquerda agora. O governo da esquerda adora crescer de tamanho, adora colocar mais imposto. Quanto tempo você acha que vai levar pra alguém do governo da esquerda falar, Ah, não. Nós precisamos de uma taxa pra financiar a saúde. A saúde tá muito mal. O SUS tá precisando de muito dinheiro. Então, precisamos de uma taxa pra financiar a saúde. Vamos colocar uma taxa pequenininha no PIX. Porque o PIX tá movimentando não sei quantos bilhões por dia. Então, se a gente botar uma taxazinha pequenininha no PIX, a gente faz, a gente financia todo o sistema de saúde, vai ser a salvação. E aí o SUS vai virar de primeiro mundo, não sei o que lá. E aí você sabe o que acontece nesses casos. Sim, eles colocam a taxa. Primeiro pequenininha, depois ela vai crescendo até ficar uma taxa grande. E o SUS continua a mesma bosta de sempre. Porque esse dinheiro entra lá no SUS e acaba se perdendo nas milhares de licitações fraudadas e problemas que tem lá. E, no final das contas, nunca chega isso na ponta, lá no posto de saúde mesmo. Isso nunca chega. O que fica... O SUS é uma máquina de fazer licitação. É pra isso que serve. Se você acha que o SUS serve pra fazer saúde, você tá enganado. O SUS serve pra fazer licitação. É isso que é... Isso que movimenta o SUS por trás. Então, de fato, não tem nada que diga que o PIX vai ser taxado num primeiro momento. Deve continuar normal sem taxação num primeiro momento. Mas governo de esquerda, meu amigo, pra inventar imposto, custa muito pouco. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto